Fala galera, James Nara aqui pra falar com vocês em mais um vídeo sobre futebol argentino, sobre futebol alternativo e aqui a gente fala sobre, ah não é pra falar Brasil, a gente fala sobre Argentina, Paraguai, México e Estados Unidos no FAF. Vamos falar então sobre os maiores goleadores, como você tá vendo aí no título do vídeo, obviamente vão ser os top 10, aqui vai ser o top 10, porém vou fazer algumas ressalvas, algumas menções honrosas que são mais do que merecidas, você vai entender o porquê e vou começar de ordem crescente e aí vou falar então sobre eles. Antes de começar o vídeo, por que você curtir, comentar, compartilhar o canal, é importante essa ajuda aqui no canal, você se inscrevendo, consegue nos ajudar até o final do ano com a meta que temos de 500 inscritos e isso vai fazer uma grande diferença pra marca FAF, pro canal do YouTube e pra outras, outros pontos que temos aqui como progresso, como crescimento aqui no canal. Bom, temos o nosso site pra você acompanhar matérias semanais, toda semana vai ter matéria sobre o futebol argentino, Paraguai, mexicano, vai ter, vai ter matéria sobre esses quatro países ali, você pode acompanhar semanalmente no site aqui abaixo e os links na descrição pra você acompanhar o que de melhor acontece no futebol argentino, Paraguai, mexicano e o estadunidense também. Vai ter Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, tudo aqui abaixo pra você acompanhar. Bom, qualquer dúvida, comentário aqui abaixo, caixa de comentários, pode deixar aqui a sua sugestão ou a sua dúvida e vamos estar respondendo logo, logo pra tirar dúvidas ou acatar a sugestão e colocar em pauta mais pra frente aqui no canal ou numa outra rede social aqui do FAF. E aí, é claro, a gente vai começar agora a falar sobre essa parte que nos toca. Quais são os maiores goleadores do Boca Juniors? Alguns talvez devam saber, alguns vocês devem conhecer, mas tem uma galera que é da época do século XX, do século XX, do século passado. Alguns talvez não estão lembrados aqui no Brasil, vamos dizer assim, mas lá na Argentina certamente vai ser lembrado e muito bem acarinhado. Então, vamos falar aqui sobre esses caras mais tops do Boca, os maiores artilheiros. E é claro, a gente tem que falar com propriedade, porque pra começar, pra começar, eu vou falar do Pelussa, como é conhecido também por alguns, ou melhor dizendo, pra ficar mais fácil pra você, aí na tela. Dieguito! Dieguito Maradona é o cara que jogou no Boca por muitos anos, porém, ele, digo, por muitos anos, ele jogou, ele jogou, deu uma passagem muito marcante, porém, ele fez poucos gols, foi 35 gols, como você consegue ver na tela, é 35 gols em 71 jogos apenas que El Dieguito marcou. Então, ele foi um cara muito importante na época do Boca, é um jogador inusitado, todo mundo o conhece, é sempre muito bem falado como jogador, e o Boca foi uma grande instituição pela qual ele passou. Foi a segunda instituição de ordem cronológica do futebol argentino. Ele foi pelo Argentino Juniors, pelo Boca e pelo New World Boys, mas ele, como jogador do Boca, foi aonde explodiu. Venceu lá primeira, aquele título marcante, até tem a música do Maradona, todo o futebol cantou Maradou, Maradou, e ele venceu lá primeira com o Boca Juniors. 35 gols em 71 jogos, uma média até boa pro jogador que não era de marcar tantos gols, não era um atacante, não era a sua maior obrigação marcar gols, ele era um jogador de espetáculo também. E aí ele fez 35 gols com o Boca Juniors. A minha segunda menção honrosa aqui pra finalizar e a engatar no Top 10, é o cara, El Maestro, que pra muitos é o maior ídolo da torcida do Boca, o maior ídolo do Boca Juniors, pra muitos é o cara, que eu vou falar agora pra vocês, Juan Riquelme, é esse o cara, com 92 gols. Juan Romano Riquelme, 92 gols, passou em 96 até 2002, voltou em 2007, naquela época de Villanreal, e aí foi voltar de volta, e voltou, foi voltar de volta, maravilhoso. Ele voltou em 2008 e ficou até 2014, até a sua aposentadoria, grande e apaixonado, por amor, ficou no Boca e fez história, vencendo o Libertadores, torneios argentinos, venceu praticamente tudo pelo Boca Juniors, um cara de muita história, porém não está no Top 10. Não está no Top 10 porque o cara que fecha o Top 10, ultrapassou ele no ano passado, antes de sair do Boca, e aí você já está ligado do que eu estou falando, que é Carlitos Tevez, com 94 gols. Você vê a diferença de dois gols apenas, e ele conseguiu passar e deixar o Riquelme para trás, porém a gente sabe que o Riquelme é um cara muito importante na história dos chineses, e claro, isso é irrelevante, ele está em 11º lugar. Mas de fato, Tevez é o cara que está em 11º lugar, tem um nome muito marcante também na história do Boca, um jogador revelado pelo Boca, um jogador que sempre demonstrou seu amor pelo Boca, e certamente é mais um ídolo do Boca. E aí, ele tem o seu nome também marcado de uma outra forma especial, que é aqui no Top 10, com 94 gols pela camisa azul e ouro. Em 9º lugar fica esse jogador também, que você talvez não vá lembrar, é Pedro Galomino, um jogador que na época do século XX, como eu falei, muitos vão ser do século XX, e ele tem 96 gols. Jogou na época de década 10 de 1900 até década 20, basicamente. Então, é um jogador que, para quem não acompanha muito o futebol historicamente, não vai lembrar, bem possível que não vá lembrar, como, por exemplo, o Riquelme. Mas é um jogador marcante, que tem 96 gols aqui pela histórica camisa do Boca Juniors. Em 8º lugar fica o jogador Pio Corcuera. Pio Corcuera é um jogador também com seus 97 gols da época do século XX, e jogou ali, basicamente, quase, quase 10 anos. Não chegou a completar 10 anos, mas a década de 40 foi marcante para Pio no Boca Juniors. Em 7º lugar fica Delphine Benítez Cáceres, com 114 gols, já ultrapassando a marca dos 100 gols. É bem verdade, se você consegue acompanhar, que só a partir do 7º colocado, que tem jogadores com mais de 100 gols pelo Boca. Então, não é fácil fazer mais de 100 gols pelo Boca por vários motivos. Um deles também é pelo pouco tempo que o jogador tem no Boca. Você não vê muitos jogadores de ofício ofensivo que permanecem tantos anos no Boca para completar essa marca de 100 gols, ou ter uma grande eficiência em jogos para marcar tantos gols quanto jogos. Então, é difícil ter grandes jogadores com mais de 100 gols, e aí você consegue ver que só 7 deles, na história até hoje, tem 100 gols ou mais pela camisa do Boca Juniors. Em 8º lugar fica, em 6º lugar, digo, fica Mario Boyce, Mario Boyce. Ele tem 124 gols, e também na época do século XX, Mario Boyce, Mario Boyce, Mario Boyce, Mario Boyé, Mario Boyé, Mario Boyé, que é o nome, na verdade, Mario Boyé, com 124 gols aqui pelo Boca Juniors. Em 8º lugar fica Jaime Sarlanga. Sarlanga, que é um cara que também é muito goleador, e tem 129 gols pelo Boca, jogando também naquela mesma época ali, com 1940 a 1948, fazendo 129 gols, quase cravando 130 gols na história do Boca Juniors. Em 4º lugar tem Domingo Tarasconi, também da época, como eu falei, a maioria é isso, e aí com 193 gols, quase chegando a 200, então vai aumentando aqui. Quanto você acha que tem o primeiro colocado? Você acha que já tem 300? Você acha que tem 400? Deixa aí nos comentários o que você acha, porque agora o top 3 é com eles. Francisco Varallo, ou Varadio, com 194 gols, diferença de apenas um gol ali, jogando na época também no século XX, é um jogador também marcante na história do Boca. E aí você acompanha o 2º colocado, também um parceiro do Varalho, na verdade, eles jogaram juntos, e aí o marcante é que ele já tem mais de 200 gols, 221 gols, para ser mais exato, também naquela mesma época do Varadio, ou do Varadio, como eu queria a pronúncia. Roberto Tchero, Roberto Tchero, com 221 gols aqui. No segundo lugar, porque em primeiro lugar, tem um cara, e esse cara você deve conhecer, você que acompanha um pouco mais de tempo do futebol, ali naquele período do início do século XXI, na década X, você deve lembrar se você acompanhava. Não precisa ter acompanhado o futebol argentino não, tá? Só pela Libertadores você consegue lembrar desse cara que era fenomenal. Martim Palermo é o homem com mais gols na história do Boca Juniors. Para quem não sabia, passe a ver aqui no FAF. 236 gols tem Martim Palermo. Na sua época, começou em 97, 2000 depois ele foi à Europa, não conseguiu vingar tão do quanto imaginava-se, ou talvez por desejo do jogador também. Volta ao Boca em 2004 e fica até 2011 no Boca Juniors. E foi o suficiente para marcar 236 gols na instituição do Boca Juniors. Martim Palermo, que hoje é técnico do Aldo Ziv, e tem essa história marcante com o Boca Juniors. Baita jogador, baita atacante, conhecido como Hércules pela sua força. E você consegue ver pela foto que ele era um cara robusto, era um cara forte para pegar no corpo. Era difícil, tinha que ir firme, porque senão ia bater na massa. Cara, era fenomenal. Martim Palermo, 236 gols. Você esperava isso? Você achava que poderia ser mais? Ou esperava que era um outro jogador? Achava que era o Riquelme? Achava que era o Maradona? Achava que era o Tevez? Deixe nos comentários que a gente vai estar respondendo logo, logo para você aqui sobre essas, entre outras também, claro, aqui do Futebol é na Fronteira, desse vídeo e outros que você queira saber também aqui no FAF, beleza? Martim Palermo é o cara que tem mais gols. E vou te falar, não são muitos que são os mais artilheiros do futebol argentino e do futebol de modo geral, que vivem no século XXI, que jogaram no século XXI. E aí tem Martim Palermo como um dos caras que é fora da culpa. Ele, claro, tem muitos gols. Eu vou deixar o meu comentário, não na caixa do comentário, mas aqui, para falar com vocês. Isso também afeta muito pelo seguinte fato de que os jogadores vão muito cedo para a Europa. Não conseguem fazer tanta história quanto poderiam, como tem potencial para fazer igual o Martim Palermo, como o Riquelme, seja com gols ou com títulos. Porque o Riquelme não tem tantos gols, mas tem títulos, tem relevância, tem muita coisa além de títulos. Não é só de gols que vive o ídolo. E o Martim Palermo tem isso e também tem gols. E aí você vê todo o tempo que ele passou no gol. A mesma coisa é o Gabigol hoje no Flamengo. Você que é flamenguista vê o Gabigol fazendo história? Ele está há três anos, pode ficar mais. O Neymar no Santos, na época, cinco anos no Santos, vencendo Libertadores, Copa do Brasil, vencendo estadual, vencendo artilheiro. Então, pouco tempo se tem para um brasileiro, para um argentino, para um paraguaio, para um americano, para um mexicano ficar no seu clube e ir para a Europa. Hoje alguns times conseguem manter esses jogadores e aí você consegue acompanhar um pouco mais da história, como é o Palermo aqui no Boca Juniors, sendo o maior artilheiro da história do Boca. É isso. Esse é o meu comentário, essa é um pouco da minha opinião sobre o que acontece e por que isso tem influência no ranking histórico do Boca Juniors. E aí você pode curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ajudar nessa meta de 500 inscritos até o final do ano. Você pode nos ajudar aqui, fortalecendo o canal, a marca FF, não só no YouTube, como também as nossas marcas nas redes sociais, nossas contas nas redes sociais, no link aqui na descrição. Facebook, Instagram, Twitter, Twitter e YouTube, você acompanha aqui. Além do nosso site, com matérias semanais do que de melhor acontece no mercado, no futebol, no mundo da bola desses quatro países aqui, você tem matérias semanais. Só acessar esse site, beleza? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Fico por aqui e até uma próxima. Fico por aqui e até uma próxima.